Domingo tem Sergipe, confiança no Batistão. É o maior clássico do nosso futebol. E a polícia já preparou todo o esquema para garantir a tranquilidade da partida. É informação ao vivo com o repórter Marcos Couto. Marcos Couto, boa noite pra você. Bem-vindo de volta das suas férias. O que você traz pra gente? Boa noite, Jéssica. E parabéns pela condução do programa Cidade Alerta Sergipe. Estamos de volta, sim, aqui na TV dos Sergipanos, a TV Atalá e as organizações do Dr. Walter Franco. Estamos pra falar exatamente sobre o jogo Sergipe, confiança. O grande clássico sergipano. Quem tiver a intenção de prestigiar a festa esportiva, tudo bem. Mas aquele que pretende criar problemas e confusões, a polícia militar de Sergipe está extremamente preparada. E quem vai trazer mais detalhes sobre essa situação, o trabalho de segurança, vai ser o Tenente-Coronel J. Luiz, que faz parte da assessoria de comunicação da PM do nosso estado. Comandante, quer dizer que tudo pronto. Inclusive, houveram reuniões e mais reuniões estratégicas para essa segurança do clássico. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Jéssica. Parabéns pela condução do programa. Boa noite a todos os policiais militares que neste momento estão nos assistindo. Hoje é um momento de muita alegria, de muita satisfação em poder vir aqui e trazer informações sobre a nossa polícia militar, sobre os nossos planejamentos. Nós tivemos hoje uma reunião para afinar justamente toda a operação do curso, toda a operação do jogo entre Sergipe e Confiança, onde estiveram participando vários órgãos de segurança pública, inclusive integrantes também de torcidas organizadas, Ministério Público, para que a gente pudesse tratar da segurança dos nossos munícipes, que vão assistir aquele evento ali no bastão. Nós iniciaremos quatro horas antes do início do jogo, com nossas viaturas da Rádio Patrulha, do Choque, também estarão nas duas sedes das torcidas, para fazer a escolta delas com segurança e prevenindo também algum tipo de arruaça até o estádio Lourival Batista. E após isso, essas viaturas virão estar no entorno desse evento para dar a segurança aproximada, a segurança periférica que nós chamamos. Os nossos cavaleiros de aço do Getã estarão trabalhando, fazendo a escolta das duas times, para que chegue com segurança, que possa com tranquilidade, poder fazer um espetáculo maravilhoso para todos que vão assistir. Após o jogo, as mesmas equipes do Choque e da Rádio Patrulha farão o deslocamento inverso, conduzirão todas as duas torcidas organizadas para as suas sedes, com segurança também, e para evitar qualquer tipo de bagunça. Nesse momento, nós estaremos com todo um policiamento periférico, também naquela região do Batistão e região central, estaremos com reforço, o incremento do policiamento em todos os terminais rodoviários, inclusive nos bairros da Zona Norte e também do Socorro, aquele complexo ali da Taissoca, onde a gente quer, com isso, reprimir e também se antecipar e prevenir ações de vandalismo. Muitos vândalos se transfiguram como um torcedor, da torcida organizada, para cometer crimes, para cometer violência, e isso é que a gente quer coibir e vai coibir com todos os nossos... Nós temos mais de 260 policiais militares, em viaturas, em motocicleta, cavalaria, pessoal do canil, todos eles trabalhando para que a gente possa dar a maior segurança possível para os nossos munícipes. Coronel, muito obrigado pelas informações. Agora, é isso. Quem pensar em fazer bagunças, está aí, a polícia estará presente. E falando no aniversário da Polícia Militar, daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre esta festa dos 189 anos da PM de Sergipe. Jéssica. Muito obrigada, Marcos Couto. Obrigada também, o Tenente Coronel J. Luiz. Boa noite para vocês.